Música O bicho de olho, também conhecido como C.O.M.O.L.O.L.O.L.O.I.A.Z. É uma infecção causada pela presença da L.O.R.V.A. L.O.A. no organismo, que costuma se dirigir para o sistema ocular, onde provoca sintomas, como irritação, dor, coceira e vermelhidão nos olhos, por exemplo. Música repetidamente a pele, depositando as larvas no sangue, que migram para o local definitivo da infecção, que no caso da lua, lua é, principalmente os olhos. Nesse local, as larvas desenvolvem-se até a fase adulta, e liberam larvas que ficam circulantes na corrente sanguínea. O bicho de olho tem seu RAE, normalmente é necessário fazer o tratamento indicado pelo oftalmologista, que pode incluir o uso de coloírios, para aliviar os sintomas e comprimidos, para eliminar as larvas do corpo. Veja outras causas que podem deixar o olho doendo, e vermelho, sem ser presença de larvas. Principais SINTOMAS A infecção por lua, lua normalmente não causa sintomas, principalmente em pessoas que vivem em região com a mosca. No entanto, nas fases mais avançadas da infecção, que é quando as larvas atingem os olhos, os principais sintomas que podem surgir, são dois pontos. Visão embaçada, ponto e vírgula, olho coçando ou doendo, ponto e vírgula, vermelhidão no olho, ponto e vírgula, presença de manchas escuras na visão, ponto e vírgula, sensibilidade de excessiva luz. Além disso, em alguns casos pode ser percebida, a presença da larva no olho, sendo importante consultar o oftalmoneumologista, para que o tratamento seja iniciado, e a larva removida. Na maioria dos casos, o bicho de olho, está presente em apenas um dos olhos, podendo não haver aparecimento dos sintomas nos dois olhos. Além disso, a larva também pode ficar na pele, é, nesses casos, é comum o surgimento de pequenos caroços, que não doem, nos braços e pernas, principalmente nas regiões próximas das articulações. Como confirmar, o DIA-GNO, acento agudo, CT e CO, o diagnóstico do bicho de olho, deve ser feito por meio da avaliação dos sintomas pelo clínico geral ou identificação da larva no olho. Além disso, é indicada a realização de exames de sangue, para que seja identificada da presença de larvas no sangue, sendo importante que a coleta aconteça no período da manhã. Além disso, o médico pode solicitar a realização de exames imunológicos, para que seja verificada, a presença de anticorpos contra a lua-loa, confirmando o diagnóstico. Como é feito o TRATAMNTO, o tratamento, deve ser sempre orientado pelo oftalmologista, uma vez que pode variar de acordo com o grau de desenvolvimento da larva, e dos sintomas apresentados. Os remédios mais utilizados, incluem dois pontos anti-inflamatórios, COMO, florbiprofeno ou diclofenaco. Podem ser usados em forma de colo írio ou comprimido, para aliviar os sintomas de dor, vermelhidão e coceira. E virgulante parasitários, como abendazol, tiabendazol ou miobendazol. São usados como comprimidos, para eliminar as larvas do corpo, ponto e vírgula corticoides, como prednisolona ou hidrocortisona. Geralmente são usados como colo írio, e permitem aliviar a coceira e outros sintomas. Nos casos mais avançados, pode ainda ser recomendada, a cirurgia para retirar as larvas do olho, especialmente as que estão mais superficiais. No entanto, a cirurgia não cura a doença, é, por isso, os medicamentos devem ser mantidos de acordo com a indicação do médico. Normalmente, o tratamento tem bons resultados, é, por isso, a PSE só é normalmente, não fica com qualquer sequela. Porém, nos casos mais graves, pode surgir dificuldades de visão, mesmo depois do tratamento. Como evitar pegar a LARVA uma vez que a LARVA lua lua, se instala no corpo após a picada da mosca da manga, a melhor forma de evitar pegar a doença, consiste em reduzir a exposição a esse tipo de mosca. Para isso, algumas dicas incluem 2. Evitar ir em locais com LARVA, especialmente na sombra ou perto de rios. Passar um repelente de insetos na pele. Vestir blusa com manga comprida, para diminuir a quantidade de pele exposta. Preferir usar calças em vez de sorte, ou saia. Geralmente, as moscas da manga, estão mais ativas durante o dia, é, dessa forma, estes cuidados devem ser mantidos principalmente, enquanto o sol está brilhando. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Boa noite! Bom dia! Bom dia!